E aí? Agradar, dizer sim, dizer não, esse assunto é muito massa, porque eu adoro falar sobre isso. Eu adoro te agradar. E eu adoro te agradar. Mas e aí, a gente sabe falar não para as pessoas? Hum... Esse assunto é conturbado, hein? E pode? Na sala pode. Na sala pode. Agora roda uma vinheta, papapapá, vamos aí, pam, 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 pam. Ficou legal? É nóis, tamo junto. É isso. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre agradar todo mundo pode? Dizer não é importante? Exato. O olhar do outro, até que ponto ele te influencia? Em que momento você tem que se impor? É necessário você falar mais não na vida? Formas de comunicação, como dizer não? Esse eu vou querer ouvir, porque eu tenho uma dificuldade. Eu também estou aqui para ouvir. Eu tenho uma dificuldade, mas Paulinho, nesse ponto... Vamos ouvir, nesse ponto, se você é mais maduro nesse sentido. Talvez eu tenha me tornado mais maduro ao longo do tempo. Sim, sim. Até porque ele teve experiência, a gente vai falar sobre isso também, num país que é bem direto, né? Todo mundo, a gente sempre brinca e fala que tem a educação alemã. Educação alemã, que Paulinho morou muito tempo em países germânicos. Né? Dois países assim. Então, por exemplo, tem muito essa questão... Essa blusa tá feia? Tá. Você quer sair comigo hoje? Não. E tudo bem. E tudo bem você ouvir isso. Aqui, se você vira para um amigo seu e fala assim, tá feio de sair comigo hoje? Eu não tô, cara. Não é estranho? É um pouquinho mais indelicado? Lá as pessoas são tipo, sai da minha casa? Agora? É, agora. E tudo bem. O que acontece? No Brasil, principalmente, e assim, dentro do Brasil tem variações, mas o Brasil como um todo, o ponto de comunicação, ele é curvo. Ele não é direto. Ele faz curva. Às vezes até um labirinto, até chegar no ponto, né? As pessoas usam muitas metáforas, muitas figuras de linguagem, eufemismos, etc. Eufemismos, é. Para tentar transmitir uma ideia, uma resposta, sem que o outro, talvez, pense em ficar chateado. Por quê? Porque a gente tem a cultura de medo do olhar do outro. Se você fala o que você quer falar, às vezes o outro pode ficar chateado. Mas, no fundo, se você... No fundo, não. Se você não falar, você vai se chatear. E quantas vezes você já se chateou por não conseguir simplesmente falar, não vou, porque eu não quero. Faz isso, não vou fazer porque eu não estou afim, porque eu não acho justo eu fazer isso. E você acaba constantemente se indispondo consigo mesmo, porque você não consegue... Se anulando. Se anulando. Isso, para mim, é um dos cenários mais clássicos e comuns da minha vida. É, eu acho o seguinte. Isso, para mim, amor, foi uma construção. Você sabe, eu venho do interior, em que a opinião do outro é muito importante. Muito relevante. O que o outro vai achar? Não, minha avó, que é do interior também, eu também tenho muita referência no interior. Cresci no interior, porque a família toda da minha mãe é de lá, do meu pai da capital, da minha mãe do interior. Fala baixo que os vizinhos vão achar isso. Deixa eu ver a roupa que você vai, para ver se você está adequada. E tem toda essa questão, sabe? É, vamos dizer que é mais potencializado no interior. Em locais pequenos, não necessariamente. Tipo, eu estudei em escolas menores e em escolas maiores. Nas escolas menores, pelo fato de você ter mais contato com pessoas, ter menos gente, todo mundo ficar sabendo da vida de todo mundo e acaba meio que todo mundo interferindo na vida do outro, de uma certa forma. As cidades grandes acabam criando pequenos guetos, pequenas comunidades fechadas. E acaba criando cidades dentro da cidade. Mas eu sinto em São Paulo uma possibilidade maior do anonimato do que, por exemplo, em Patos, onde eu nasci. Onde que todo mundo conhece todo mundo. Tanto é que lá a gente fala o fulano filho do ciclano. Filho de quem? Geralmente da mãe. Paulinda Elisa. Paulinda Elisa. Entendeu? Tanto é em tiros, onde meu pai nasceu, num jogo de futebol lá do time da cidade, a escalação era um jogador filho da fulana. Por exemplo, Paulo da Neuza, que era meu pai. Paulo da Neuza. É isso. Paulinho da Elisa. Então, essas comunicações, essas conexões são importantes. Super. Agora, ao mesmo tempo que isso é legal, porque, poxa, eu tô num grande ambiente que as pessoas se conhecem. Total. Tem os ônus e os bônus. Isso é legal, mas, poxa, olha só, você fica muito preocupado com o outro. O que o outro vai achar? Eu acho que tudo tem seus ônus e bônus, né? É muito gostoso você pensar numa criação onde todo mundo sabe quem é o pai, quem é a mãe, tem referência de tudo. E, ao mesmo tempo, você cria esse senso de comunidade. Tão intenso que todo mundo se sente no direito de viver como uma grande família e dá a opinião na vida do outro. E, assim, eu tenho referências clássicas de infância de olhar e ver, por exemplo, a minha avó falando isso. Assim, deixa eu ver a roupa que você tá pra ver. Mas o que o pessoal vai pensar se você tiver com a... Ou, de repente, uma saia muito curta. Ou, uma vez, eu lembro que eu tava com uma blusa listrada e uma saia de onça. E tava na moda, uma época, a mistura de estampas com coisa. Ela falou, não, as pessoas vão pensar que você não sabe se vestir. As pessoas. As pessoas. As pessoas. Exato. Então, eu... É, essa preocupação, ela te tira a espontaneidade. Te tira um pouco. Ela te limita. É. Posso falar uma coisa aqui, filosófica? Por favor. Eu acabei gostando muito ao longo do tempo de filosofia. Mas também o meu gosto foi mudando, tá? Ao longo do tempo. Eu fui estudando, eu fui vendo a aplicabilidade daquilo na minha vida pessoal e etc. E hoje eu tô lendo muitos estoicos. E tem um negócio. Marco Aurélio. Fala mais sobre isso. Sêneca. Ah, o Sêneca. E Companhia Limitada. Sim. Que é o seguinte. Fala mais sobre isso. O ser humano, o indivíduo, ele tem que ter controle daquilo que é dele. Total. Das suas atividades e atitudes. O que passa, o que transfere, vai além dos seus limites, dos limites do seu eu, não está mais no seu campo de atuação. Está fora do seu campo de poder. Então, você não tem que ficar chateado. Entendeu? Você não tem que ficar chateado. Em que situação? Dá um exemplo. Por exemplo. Você está cansada, você não quer ir num evento. Você vai virar e falar. Eu não quero ir, tô cansada. No meu campo de poder, eu estou cansado. Portanto, eu, no meu campo de poder, não irei. Imagina se o homem... A comunicação, aí a comunicação sai e vai pro outro. Certo. Você não tem mais poder. Porque é ele, não é mais você. Entendeu? É lógico, né? É pra você ser grosso, galera. Eu não tô falando pra pessoa ser grossa. Eu tô falando é... Mas imagina se liga, se liga. Você não tem mais poder a partir do momento que o outro capta a mensagem. Perfeito. Porque é o outro, cara. Você não tá dentro dele. Faz sentido. É difícil trabalhar isso. Porque a gente nasce e cresce com uma sensação de... E se o outro não gostar de mim? Mas isso é uma tal de insegurança. Aí você, efetivamente, a partir do momento que você tá seguro que o seu eu tem uma boa autoestima... So sorry. É. Aí é um trabalho que a gente tem que fazer. É um trabalho mental e pessoal. Porque assim... Aí eu acho que nem é cultural mais, amor. Isso é pessoal. Você ligar pro seu amigo e falar... Você quer sair comigo? E ele falar... Eu... No meu campo... De eu... Estou cansado. No meu campo de poder. No meu campo de poder. Eu estou cansado. E a partir do meu campo de poder eu posso dizer que não saí nem com você. Tá bom, cara. É. Aí, lógico. Isso... Desde que a gente esteja falando que... A verdade é que você está cansado. Agora, quando você não quer sair com aquela pessoa e fala que você está cansado. E aí você sai com outra e essa pessoa sai... Enquanto você não estava cansado? Sabe? Quando você fala... Ou você, que tem 18 contatinhos. E você fala pro seu contatinho... Hoje eu não vou sair porque eu estou cansado. E você sai com outro contatinho. E aí você encontra um outro e fala... Ué, você estava cansada? Ou não queria sair comigo? É. E aí você vai virar pro contatinho e vai falar... Hoje eu não quero sair com você. Eu quero sair com o contatinho 7. Você vai falar isso? Aí depende também muito de como você vai... Porque o ideal do ideal do ideal era todo mundo falar tudo o que quer. Sem se importar. Assim, de forma razoável. Mas sem se importar com o que o outro vai pensar. Porque o outro tem que receber de uma maneira ok. Só que se todo mundo fizer isso. Tipo assim... E aí? Ô Paulinho, gostou da minha comida? Não. O que você achou? Assistiu seu feijão bem sem sal? Você falar isso pra uma pessoa, você vai estar emanando sua opinião de maneira completa, perfeita. Mas será que eu chateia? Então, no Brasil chateia. Chateia. Agora, por exemplo, na Alemanha, onde eu morei, na Áustria... Se espera que a pessoa seja franca. Caraca. Se espera. Entendeu? Esse enrolar... Por exemplo, o uso do futuro do pretérito. Sabe? Sim. Essas coisas que nós fazemos, e principalmente eu fazia, eu não faço mais isso. Eu tento ser um pouco mais direto hoje. Isso é bem visto lá. Inclusive, a pessoa espera que você assimilhe aquilo de forma... Ou seja, se você... Eu cortei meu cabelo. O que você achou? Horrível. Aí você fala, tá bom. Bom final de semana. Mas aí que tá... Emanar a... E não influenciando o que você vai pensar, a opinião dessa pessoa. Não. Dependendo do jeito que você faz, que você fala. Se você não for, por exemplo, colocar um monte de adjetivo, tipo assim, nossa, o cabelo tá horrível, tá uma bosta, ainda faz essa cara. Aí você ficou com uma cara péssima. Esse cabelo tá muito escroto isso. Aí eu acho que passou um pouco. Eu não gostei, gostei mais de outro jeito. Tá bom. A pessoa vai ter que responder, beleza? A outra... Sabe que é a mesma coisa, a sua opinião... Sabe a diferença entre a sua opinião e uma lata de bosta? Ah, qual? A lata. Aí você vai falar isso pra pessoa, porque se a pessoa tem... Então, mas o brasileiro... Mas eu sou chateadinha, eu sou chateadinha. Se a pessoa falar isso pra mim, eu vou ficar chateada. Eu trabalhava numa empresa, quando eu morei em Munique, numa Big Four, e lá... Explica o que é uma Big Four. Existem quatro grandes grupos de auditoria, consultoria tributária no mundo, que se chama Big Four, as quatro grandes, né? E estava trabalhando em uma delas, e no meu setor tinha um colombiano, latino, como nós. Que também tem dessas coisas. A gente fica chateadinho. É! A gente... E aí, o sócio da área, ele sentava na sala ao lado. Chegou, olha, seu trabalho tá ruim, você tem que refazer. Eu recomendo que você estude novamente tudo aquilo que você deveria estudar. Eu sento e chorando. Tá bom? E aguardo até sexta-feira. Aí, o cara ficou chateado, aí eu fui no banheiro, o cara tava lá meio chorando. Aí, de repente, o sócio me chama. Paulo, você que é latino e tal. Peguei pesado. Por que que ele ficou assim? Por que que ele tá chateado? Ele não entendeu. Ele não entendeu. Ele achou que... Ele não entendeu. Ele achou que era pessoal. Mas ele não foi pessoal. Ele tá falando em relação ao trabalho. Total. Olha que loucura. Nós levamos muito pro lado pessoal. A gente leva muito pro lado pessoal. E já aconteceu... Assim, algumas coisas. Por exemplo, já aconteceu de eu ir em rolê, de não querer enrolê por não conseguir falar não. E tá no rolê e ficar... O que que eu tô fazendo da minha vida? Eu tinha que tá agora, meu... Lá, fazendo uma coisa que eu gosto. Não queria tá aqui. O que que eu tô fazendo aqui? Esse é o tipo de coisa que eu me irrito muito, mas eu faço com constância de, tipo... Não querer fazer algo, mas você acaba fazendo porque você quer agradar alguém e tal. Tem também a moeda de troca. Que aí é diferente, tipo... O Paulinho faz tanta coisa por mim, eu faço tanta coisa por ele. Que eu sei que você faz coisas que você não gostaria de ir. Por exemplo, eu levava o Paulinho em festa à fantasia. Ele com 35 anos nas costas, eu levava ele em festa à fantasia da faculdade. Ele não queria ir, mas ele fazia isso por mim. Ah, eu nunca falei que eu não queria ir. Você suspeitava. Mas você queria? Você tava lá, ó. Então, você queria estar comigo. É, queria estar comigo. Mas, por exemplo, tem coisas que a gente faz uma moeda de troca pra estar com o que a gente ama e tal. Tem coisas que a gente faz porque é profissional. Então, tipo assim, às vezes tem coisa que você não quer fazer, mas profissionalmente você acaba se submetendo porque faz parte do seu trabalho. É isso que vai pagar os boletos. É isso aí. Então, tem coisas também. O carnê grosso. O carnê. O carnêzão. Então, tem diferenças. Sim. Agora, eu também já recebi mal uma resposta. Ah, bom. Não, tipo, eu lembro de a gente estar numa tour e tal e chamar uma das nossas amigas pra sair. Aí, eu lembro dela virar e falar assim, mas eu posso simplesmente dizer que eu não quero? Aí, ficou tudo assim. Ficou meio ofendido, né? Mas depois eu penso, tá, mas ela não quer. Ela não quer ir nesse lugar. Ela não quer. Acabou. O certo seria a gente falar, é, ela não quer. Vamos em outro. Ou você não quer sair de casa? Hoje eu não tô vindo de sair de casa. Cara, você quer ver algo mais bizarro nesse ponto de vista do que o brasileiro quando ele fala, ah, passa lá em casa. Você não quer que a pessoa passe na tua casa. Mas você fala, passa lá em casa. Ah, sim. E aí, quanto tempo? Ah, depois a gente se fala. Cara, você nem tem o telefone da pessoa. Total. Depois a gente se fala. Quando é o depois? Não tem depois. A gente se fala. Me liga aí pra gente marcar. Você nunca vai ligar. Mas eu já me ferrei com isso. Já se ferrou. Eu já te contei. Eu estava morando na Alemanha, mas isso, da primeira vez, essa que eu trabalhei lá, foi quando eu fui estudar. Não vou todo mundo estudar, mas eu era moleque. Eu tinha 17 anos. 16 para 17. E eu tava fazendo esse intercâmbio acadêmico. E no final do ano, eu fiquei lá um ano estudando numa escola. No científico. Aí eu falei, ginásio, 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 ginásio. Ah, galera, vocês forem para o Brasil, fica lá em casa. Ele virou isso pra galera. Ele falou, ó, galera, passa lá na minha casa. Vai lá pra casa. Vocês serão muito bem recebidos. E serão mesmo. Mas de repente, cara, uma menina, do nada, eu tava morando em Belo Horizonte, fazendo faculdade, ela me liga, tipo, um ano depois que eu voltei. Ó, estou no Brasil. Tô indo pra sua casa. Já estou no Brasil. Meu Deus, cara. E você nem tinha intimidade com ela? Não. Ela era a menina da minha sala. X. Era só paquerinha na época, né? Não. 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 Ela era uma menina X. Selinho, Selinho. Que queria... Não. Pegou na mão. Falei oi pra ela umas três, quatro vezes. Sim. E apareceu na tua casa? Não. Apareceu no Brasil. Ela foi em Munique, Rio de Janeiro. Uma filha. Ligou. Olha, vou ficar no Rio. Cinco dias e estou indo pra sua casa. Você me convidou, se lembra? E vou dormir no seu quarto. Puta merda, cara. E aí, minha mãe é um anjo. Minha mãe, nossa, é um anjo. A tia Elisa, ela... Entendeu o telefone? Falei, mãe. Se vira com ela aqui. Isso. A menina ficou um mês. Um mês. E você morava em Belo Horizonte? Eu morava em Belo Horizonte, mas eu mandei a menina pra cá, porque eu morava num apartamento minúsculo, né? Eu morava numa república. E estudava o dia todo, né? Estudava o dia todo, trabalhava e tal. E era assim, não é que ela vem nas férias. Vem, tipo, não... É as férias dela, que tem as férias da Páscoa. Mas sua mãe também, porque sua mãe aposentou faz pouquíssimo tempo. Então, mas minha mãe tinha muito mais estrutura do que eu tinha na época. Ah, tá. Então, eu mandei ela pro interior, mandei ela pra Pátios. E ela ficou lá um mês. Um mês. E aí sua mãe falou... Mãe, obrigada. Aí a hora que a mãe dela falou... Mãe, obrigada, obrigada. A hora que a menina foi embora, ao invés da mãe dela falar, volte mais vezes, ela falou... Tchau! Eu acho que é vá com Deus. Vai! Até mais. Até mais vezes. Valeu, tudo de bom. Tudo de bom. Vai na fé. Não volta mais não. Não, não, não. Não, mas ela é... Assim, desde que a pessoa falou, tô indo em tal época, tudo bem, tudo bem. Mas ela veio sem avisar e ficou um mês. Não. Cara, e assim, isso também é uma questão de costumes, né? Isso é muito diferente. Mas vamos falar de infância. Sim, mas por exemplo, eu posso só arrematar. Claro, você pode falar o que quiser, cara. É, o mineiro ama receber as pessoas. Ama. Na verdade, dentro da casa do mineiro, você tem comida esperando que alguém vá. É estranho não ir. E a pessoa fica chateada se você não for. Chateada se você não for. Chateada se você não for. Agora, chegar sem avisar e ficar um mês... É um pouco de exagero. É. Aí é um pouco de exagero. É um pouco, é um pouco. Eu acho, eu acho, tá? Desculpa, não. Aliás, aqui em São Paulo, não sei se quem for de São Paulo pode me confirmar, tem amigos nossos de anos, que eu conto nos dedos as vezes que eu compareci na casa dele. Amigos de anos, e em Minas é diferente. As pessoas vão, frequentam as casas. Sem avisar. Sem avisar, parece. É normal. Parece. É normal. Principalmente perto da hora do almoço. Perto da hora do almoço. Ai. Não, lá em Jaú também, na casa da minha mãe, a gente saía. Ai, tal pessoa chegou. Eu falei, na hora do almoço, mano. Você chega na hora da casa da pessoa, faltam 10 minutos pro almoço. Quando a gente começou a namorar, isso te chocava um pouco, né? Não é que chocava, eu achava engraçado, né? A gente vai sentar pra almoçar e aparece 18 dias. Olha, apareci agora. Almoçar, imagina, não precisa. Vem aqui meio dia na sua casa, não tô esperando nada disso. A primeira vez que a gente foi pra Pato junto, a gente foi de carro. E a gente tava na estrada, meus amigos começaram a me ligar. Porque eles já estavam na minha casa. Fazer os churrascos na minha casa. Eu só falei, peraí, você nem enxergou os caras. A galera tava lá sem camisa na casa do Paulinho lá. A gente acordava, tava a galera fechando na sala, bebendo. Falei assim, nossa. Mas é assim mesmo. Eu tô acostumada, porque eu vi isso em Jaú. As pessoas, elas frequentam uma casa da outra. Oi. Oi. Eu frequento uma casa da outra com muita facilidade. Mas sobre a infância, eu sei a resposta, mas vou contar pra vocês a diferença entre a minha infância e a infância do Paulinho. Eu fui muito tímida. Muito tímida na infância. Vocês acham que eu sou extrovertidona e tal, mas eu era muito tímida. Tem alguns pequenos casos de timidez até hoje, pequenos ainda. E de querer minha privacidade, aquela coisa. Mas eu era muito tímida quando era criança. Muito mesmo, muito mesmo, muito mesmo. E isso, existe uma pesquisa nas ilhas Thompson, que fica ali perto do Pacífico... Não, do Pacífico Sul. Ah, então. Não. Mas perto da Austrália. Da Austrália? É. Eu falo da Nova Zelândia. É, mais perto da Nova Zelândia. Mais perto da Nova Zelândia. Que é a Thompsons. Isso. Existe um... Foi seu doutorado. Foi meu... Quando eu tava fazendo meu doutorado, existe uma pesquisa que diz que a pessoa muito tímida, no fundo, no fundo, no fundo, ela é uma pessoa um pouco egoísta. Olha que loucura, que eu vou desenvolver esse raciocínio com vocês. Fale mais. Fale mais. Veja se faz sentido. Eu ouvi faz pouco tempo, na época do meu doutorado, das ilhas Thompson, que uma pessoa falou assim... Foi uma terapeuta, na verdade. Numa rede que se chama... Tic-tac. Tic-tic. 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 Não posso falar o nome. Ah, não posso falar o nome. Tic-tic. Ah, ok. Falou o seguinte, que a pessoa que é tímida acompanha o raciocínio. Vê se vocês concordam. Ela é um pouco egoísta, porque ela pensa que, na verdade, tá todo mundo se importando com ela. Faz sentido? Vai todo mundo se importando com ela. E ela inibe as expressões dela, porque ela acha que tá todo mundo olhando pra ela e julgando ela. Então, isso é um traço de... Eu acho que todos os olhares estão voltados pra ela. Ela é tão tímida. Eu sei, gente, porque eu era criança, eu era muito tímida. Eu fazia assim, ah, eu achava que tava todo mundo rindo da minha cara. Mas, na verdade, ninguém tava nem olhando pra mim. As crianças não estavam nem aí pra mim. Tava todo mundo brincando. Eu tinha vergonha de brincar com algumas crianças. Quem foi tímida na infância, você vai entender o que eu tô falando. Eu tinha vergonha de brincar, porque eu achava que tudo que eu fazia tava errado. O que eu fazia, tavam me julgando. E, na verdade, ninguém tava nem olhando. Tava todo mundo querendo brincar e comer areia. Ninguém tava nem aí. Comer areia? Comer areia? Seus amigos comiam areia? Nossa, eu botava areia no bolsinho do bichinho da escola. Botava cheio de areia no bolsinho. Ah, é? Mas, enfim, fui desenvolvendo isso. E quando que você vai virando mais desinibido? Quando você começa a parar de pensar que as pessoas estão julgando você por tudo. Então, você para de achar que todos os holofócitos estão em cima de você. E uma vez, quando uma terapeuta falou isso, eu falei, cara, faz muito sentido. E quantas coisas eu deixei de fazer na infância que eu queria dançar no palco, gente. Eu tocava a música da Xuxa. Minha vontade era dançar no palco, mas eu era tão tímida que eu não tinha coragem. Porque eu achava que eu ia achar que eu tava dançando errado, zoado. Eu fui desenvolvendo. Não, eu fui desenvolvendo. Quando eu ficava mais desinibida, depois eu viria uma criança também. Meu Deus. Mas eu só queria dançar no palco, né? Mas, assim, eu tive isso. Sai daí, viu? Em compensação, o Paulinho, ele foi tão desinibido que ele era o cara... Ele ganhou o vencedor de fulião da cidade. Num carnaval, eu fui o fulião mais animado. Ele ganhou o título de fulião mais animado. Ele tem um troféu de fulião. Imagina o Paulinho, criança, ganhou o prêmio da cidade de fulião mais animado. Esse é o Paulinho. Por quê? Provavelmente ele tava pouco se lixando. O que as pessoas estavam pensando nele. E ele só queria se divertir. É isso. Então, quantas coisas a gente já deixou de fazer por olhar do outro? Ou porque era tímido, ou porque a gente, de fato... E você, Paulinho, você tem uma autoavaliação, uma autocrítica muito importante. E quando você quer falar alguma coisa, você fala. E acabou. É. Eu tento sempre, lógico, não ferir as pessoas. Com cordialidade. Com cordialidade. Com cordialidade. É, exato. Exato. Porque... Qual é o ponto da vida também, né? Então, não é porque você quer defender o seu eu que você precisa atacar o outro. Com certeza. Mas... Isso foi um desenvolvimento também, amor. Entendeu? Isso não... Eu não nasci com isso. Isso foi um desenvolvimento. De começar a perceber que a opinião do outro, ela é relativa, né? Ela é relativa e, no fundo, a pessoa dá a opinião e ela vai pra casa dela dormir. Exato. E quem fica remoendo a opinião do outro é a gente. É você, exato. Quantas vezes eu já fiquei em casa remoendo aquilo que falaram pra mim e a pessoa me lembrava. Mas o olhar do outro, o olhar dos pais sobre você... Total! Gente, pra vocês terem uma ideia, uma vez a minha mãe falou assim pra mim. Mãe, você gostou mais do preto ou do branco? Ela falou, eu não vou te falar. Por quê? Eu quero que você fale qual você gostou mais. Não, mas eu quero que você me fale. Ela falou, não. Porque geralmente quando eu falo pra você que eu gostei mais do preto, você vai levar o preto. E se você gostou mais do branco? Olha só. Quando eu era mais nova, ela parou de dar opinião nas coisas porque eu acabava levando o que ela falava. E algumas vezes, poucas, porque a gente tem um gosto muito parecido, tá? A gente até... O nosso casamento, eu montei com a minha mãe. E a gente tinha gostos muito semelhantes. Então, tipo, deu super certo. Mas se talvez minha mãe falasse assim, ai, faz um casamento todo vermelho. Era capaz de eu fazer. Eu tenho isso. A pessoa fala pra mim, por que você não tira essa blusa e coloca uma azul? Eu não sei, eu tenho razão. Eu vou fazer isso. Mas depois você leva e acha ruim, né? E acha ruim, cara. Eu tô muito louca. Então, tipo, eu aprendi a reforçar minha própria opinião. E a gente já começa a ter a nossa... A gente tem que bater o pé e entender que tudo bem se eu levar o branco e minha mãe achou o preto mais bonito. Essa semana mesmo, eu cortei meu cabelo. Ai, desculpa. A gente bate no microfone aqui. Cortei meu cabelo curti. Meu cabelo tava aqui. De louco e cortei. Ai, eu vi lá na outra rede, né? A rede... Outra rede vizinha. Nos stories. Nossa, adorei seu cabelo, adorei seu cabelo. Nenhum momento eu abri o story falando, o que vocês acharam do meu cabelo? Mas porque você abre, você dá espaço. A pessoa fala assim, eu gostei, eu não gostei. Achei lindo, achei lindo, achei lindo. Falei, ah, obrigado, obrigado, obrigado. Uma mulher no final de semana mandou. Puta, achei que não ficou legal esse cabelo seu. Dá uma passada lá no cabeleiro, pede pra ela dar uma ajeitada, porque esse corte não tá legal, não sei o quê. E eu levei isso tão bem. Tão bem. Ainda brinquei e falei... Esse é o comentário desnecessário. É só não cortar. Esse é o comentário desnecessário. Isso, você está, assim, extrapolando os limites do seu corpo de poder. Sem eu ter perguntado, né? Sim, quer dizer... Mas eu recebi tão bem isso. Não, ótimo, você tá blindado. Não, às vezes eu sou uma pessoa bem blindada, assim, hoje em dia eu penso, tipo, ah, legal. Ela fala, eu não gosto desse corte. Você não faz. Se você não gosta desse corte, você não corta. Você é pita de louro, se você quiser. Você é pita de caju, é pita de ruivo. Então, assim, tem... E nesse ponto você é muito tranquila com as suas decisões. O Paulinho, se toma as suas decisões, você não volta atrás. E pouco importa. De novo, amor, isso foi uma construção. Eu comecei a construir isso. Entendeu? Então, isso... Eu não nasci com isso. Por que eu tô falando isso? Porque é possível aprender isso, né? Então, se você sofre com isso, então é possível mudar. É possível aprender. Sim, porque a gente acaba perdendo a nossa identidade. Quando a gente quer agradar muito o outro... Foi o que você falou. A gente acaba deixando de lado algo que a gente quer fazer. É. E eu acho que tem como você falar não sem ser agressivo. O não, ele pode ser feito de várias maneiras. Eu não tô falando pra contornar, pra ter aquela... Aquela comunicação em curva. Não. Você consegue ser direto sem ser ofensivo. Exato. Entendeu? Então, a partir do momento que você não está atacando, sendo agressivo com o outro, eu acho que é possível. Eu acho que é possível você ser delicado. Assim, eu ouço muito o Paulinho falando, meus pais falando. Com jeitinho você consegue falar tudo o que você quer. Sim, com jeitinho. Aí vai também de como a pessoa vai receber. Hoje, eu sinto que a gente tem que trabalhar isso na nossa cabeça de duas formas. Conseguir falar, mas não. E, claro, de uma forma ok, né? Não dá pra você também ficar dando patada em todo mundo. Mas falar mais não e saber receber o não. Porque a gente só fala, ai, aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Tá, mas você sabe receber o não? Sim. Sim. É tão difícil receber o não? É difícil. É tão difícil a pessoa virar pra você e falar, não, tô afim de sair com você hoje. É fácil ouvir isso, não é? Não, então, esse é o tipo de treinamento que a gente tem que fazer com a nossa cabeça. Super importante. É super importante isso, gente. Do mesmo modo que tem que ser natural você falar não, tem que ser natural você receber não. É, tem que ser natural. Então, por isso que eu falo, a gente pensa... E as relações interpessoais vão ficar muito melhores. Muito melhores. Muito melhores. Ao mesmo tempo, amor, eu acho que não precisa ser igual os alemães, sabe? Não, aí te amei no tempo. Até aquele livro que eu tava lendo um tempo atrás, eu já acabei. A gente tem ali um... Aquele que o Rafinha falou? Mas é toda vez o mesmo. É, porque ele me marcou muito. Porque é a pura realidade, né? Tem culturas, por exemplo, a americana, que ela é muito preto no branco. Ela é muito... Como se diz? Exato, objetivo, direto. A comunicação, ela é sem curvas. Ela é direta. E todo mundo sabe receber não tranquilamente e sabe dizer não. Sim. Sim. O brasileiro, não. Vocês conseguem, gente? Receber um não com tranquilidade? A gente tá falando aqui, nos bastidores, que tem casos, por exemplo, que a gente tenta rodear o não e espera que a pessoa se toque. É. Só que, às vezes, a pessoa não se toca. Quantas vezes a gente vai dando desculpa? Desculpa. Uma desculpa. Uma desculpa. Esses dias mesmo eu falei pro Paulinho. Paulinho, é a terceira vez que eu dou uma desculpa pra uma pessoa. E ela tá insistindo na quarta. Às vezes... Cara, às vezes eu me toco quando a pessoa não quer fazer algo comigo. Ou quando ela não gostou de algo que eu falei. Ou aconteceu alguma coisa e ela não quer... Não sei. Não sei. Eu acho que, às vezes, a gente tem que se tocar um pouquinho mais também, entendeu? Exatamente. Mas é isso. Mas, enfim. Agora, sim. Uma questão... Eu tô nessa transição também do saber ouvir não pro... Não saber ouvir não pro saber ouvir não. Hoje eu acho que eu tô um pouco mais tranquila com essa ideia. Porque eu comecei a conseguir dizer não. E você se sente bem? Me sinto bem. Me sinto bem. Antes eu ficava muito estressada. Muito. Eu falava... Não quero, não quero. Hoje eu consigo, cara. E, assim, eu tenho uma amiga minha que ela é muito, muito, muito objetiva. Se ela não gostou, ela fala assim... Gente, não gostei disso aqui, disso aqui, disso aqui, disso aqui. Acabou. E não tem rancor. Não tem absolutamente nada. E fica muito mais fácil de conviver. Porque aí você sabe qual que é o limite da pessoa e você consegue conviver com isso também. Exato. Agora uma pergunta. Você já se sentiu perdido pra tomar alguma decisão por falta de alguma interferência externa? De alguém pra te guiar? Alguém pra te sugerir algo do que você deveria fazer? Ou você consegue tomar a sua decisão sem pedir opinião de ninguém? Não, eu acho o seguinte. A partir do momento que você vai ficando mais maduro, que você vai tendo mais bagagem, mais experiência, você precisa cada vez menos de um interlocutor. Perfeito. Mas eu preciso. E outra, o ser humano, ele falha. O ser humano, ele erra. Tanto é que na minha equipe, a gente tem o princípio dos quatro olhos. É. Então, até eu, que sou o sócio responsável, né? Por vários trabalhos, eu peço pra alguém da minha equipe ler, né? É muito importante. É isso. E outra, as pessoas, elas vêm de backgrounds diferentes, de origens diferentes, tiveram formação diferente, de famílias distintas. As pessoas têm um olhar distinto para o mesmo fato. Total. Isso é a riqueza. É a diversidade, né? Total. Em torno daquele objeto, pra gente construir a melhor solução. Então, por isso que não é nem insegurança, é porque você quer fazer melhor. Sim. Então, bater um papo com o outro, pedir opinião pro outro, é porque é um movimento dialético de tese, antítese e síntese. Então, esse olhar é muito importante, né? É o que a gente anda fazendo muito, e isso é muito importante, que é a aplicação do design na solução de problemas. E design não é ter uma cadeira bonita. design é você, a partir de pessoas distintas, de formações distintas, analisando o mesmo processo, pra tirar a solução mais inteligente. Incrível. E isso é um trabalho em equipe, né? Todo trabalho em equipe, sempre dizem, né? Nunca faça algo sozinho e já envia. É legal você ter um segundo olhar, eu brinco, eu uso a expressão trabalhar a quatro mãos. Porque aí você, eu falo de quatro olhos, mas, tipo assim, você justamente passa pra uma outra pessoa. A não ser que seja assim. Vamos supor, eu fiz um vídeo e eu achei esse vídeo sensacional. Aí eu passo pra alguém e falo, não, eu não gostei. Aí eu acho que é uma opinião, porque tem gente que acha muita graça em tal pessoa, tem gente que não acha graça na mesma pessoa. Então, eu acho que são opiniões. Mas, a partir do momento que você fez o trabalho, você gostou do trabalho. No meu caso, vamos supor, um vídeo de humor, e você gostou do trabalho que você fez. Alguém falou, não, não gostei? Aí eu acho que é diferente. Agora, a pessoa revisar e sugerir para ficar, ou corrigir algum erro de fato que teve, aí eu acho que é diferente. Dá um exemplo. Se eu, há um tempo atrás, se eu tivesse feito um vídeo, mostro pra alguém e essa pessoa faz... O que que ela faz? Ai, que... Não, isso é real, tá? Ah, isso aí, não é que ela tá fazendo graça. Não tô fazendo graça, não. A pessoa vira e fala assim, não, não gostei. Talvez eu teria falado, pô, acho que eu não vou postar, então. Talvez, há um tempo atrás. Entendi. Você teria se anulado... Não sei, talvez eu teria falado, pô, será que eu acho que eu vou postar? Mas eu gostei, pô. É, algumas opiniões que falam não, na verdade, é pra você fazer sim. Dependendo de quem vem. É, a pessoa não quer que você poste, porque ela adorou, e não quer que você se dê bem. É, é isso, é isso, é isso. Enfim, e aí, eu já... Sabe uma coisa interessante, amor? Eu me senti já perdida, assim, de não ter uma opinião externa e saber como conduzir. Muitas vezes já me senti perdida, sim. Uma das coisas que diferencia o ser humano dos outros animais, são várias coisas, mas uma das coisas é a capacidade de colaborar em larga escala. Então, o ser humano, ele se diferencia dos animais... Ah, Paulo, mas e as formigas? Elas colaboram, mas não em larga escala. É porque elas são pequenininhas. Elas são bem pequenininhas, não tem como ser uma grande escala, cara. Tanto é, se a rainha morre, se desfazem. Acabou, elas ficam perdidas. Ficam perdidas. Então, assim, elas têm... A colaboração delas é limitada, né? O ser humano, não. Ele colabora em larga escala. Haja vista aí o que aconteceu com a pandemia, né? Total. Então, a gente não usou vacinas produzidas no Brasil, né? Até essa... Até a Coronavac veio lá de fora, né? O princípio ativo foi envasado aqui. Você imagina se o ser humano não fosse capaz de colaborar em larga escala, né? A gente estaria aí morrendo de covid, né? Todo mundo. Total. Então, isso... Eu tô dando um exemplo, né? Então, a colaboração é natural. Ela é natural. Ela só não pode interferir na sua identidade, na sua personalidade. É isso. Agora, assim, você já comprou alguma coisa que você não queria comprar só porque alguém falou que era muito bonito? Quem nunca vai? Não. Nunca? Não. Essa parte, não. Nunca? Eu já fiz coisas, mas... Já deixou de usar alguma coisa que você gostava porque as pessoas zoaram muito? Não. Você parou? Não. Eu já fiz coisas piores. Eu já deixei de usar uma popete. Uma vez, eu tinha seis, meu irmão tinha cinco. A gente estava numa praia no sul da Bahia e tinha uma ponte. Tinha um rio que desaguava no mar. E, sei lá, poucos metros antes do mar, tinha uma ponte sobre esse rio que desaguava no mar e as pessoas ficavam pulando da ponte. A ponte alta. Então, pulava da ponte até lá no rio. E eu e meu irmão, cara. Eu tinha seis anos e o meu irmão tinha cinco. Aí, tinha um cara mais velho, sei lá, tinha 18 anos. A gente falou, ah, vocês não são de nada. Esse pessoal de mim não é de nada. Não tem coragem. Cara, eu fui lá e pulei. Quase morreu. Não, na verdade, não. Minto. O Dante pulou. E você com medo? Eu com medo, eu pulei junto. E aí, olha só o tempo que era perigoso. Porque a corrente era muito forte, você tinha que nadar pra chegar na margem. Você chegava na margem lá na frente. Claro. Pô, e troco de árvore passando. Nossa, meu irmão. Isso é uma coisa que minha mãe não sabe. Se ela soube. Caraca. Que eu com 42 anos... Mas aí você deixou, você se deixou interferir por uma opinião externa de um cara de 18 anos, 12 anos mais velho que vocês. Isso, teve um misto aí de, poxa, não vou deixar meu irmão lá. Mas eu vou mostrar que eu... Mas eu fui. E foi difícil chegar na margem? Gente, olhando pra trás hoje, eu fui inconsequente. Total. Totalmente. Não façam esse caso, crianças. Não façam esse caso. Não pulem. Mas me conta o que é babete, papete. Papete. É aquela sandália que você acha zoadaça. Você acha muito zoadaça. Chegou a nova papete do Selinha. Com binóculo super espião. Linda, linda essa sandália. Não, é uma sandália... Papete. O Paulinho eu acho muito zoada. E eu tinha uma papete... Nada contra quem usa. Só não quer usar. Não, não quer usar. E uma vez ele falou... O Paulinho nunca fala nada. Tipo assim, ah, isso é feio, isso é feio. Uma vez eu falei, meu, que sapato zoado. E eu tinha um igual. E eu tinha um igual. Aí eu automaticamente nunca mais usei pra sair com ele. Oh, meu amor, desculpa. Não, isso faz 84 anos. Mas uma vez o Paulinho falou, meu, o sapato mais zoado que eu já vi na minha vida. E eu tinha um. Eu tinha um na minha casa. Enfim. Ele tinha dentro do armário. Dentro do meu armário tinha um. E... Mas assim... Hoje... Ah. Com a maturidade... Ah. Falou a senhora... Falou... A velha... Dona Jurema... Hoje, com a maturidade, eu procuro entender mais o não do outro, o espaço do outro. E procuro também determinar, delimitar mais o meu espaço de uma maneira mais clara. Porque eu já sofri muito com isso. E assim, já rodiei muito pra não falar não também. Sabe aquela coisa que você fica enrolando a pessoa só pra não falar não? Enrola, 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 até que a pessoa desiste? E o Paulista fala pra mim, não enrola, fala, fala não, fala não posso, não enrola a pessoa. Não, 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 não. Não enrola, porque se você enrola, a pessoa vai pensar que você não só não pode naquela data, mas ela vai procurar uma nova. E quando você fala não e a pessoa arruma uma desculpa? É. Nossa, a gente tinha uma conhecida que fazia isso. Você fala assim, ó, ou, você pode sair hoje? Agora? Não posso, cara, porque eu tô com frio, mas eu tô com casaco no carro. Mas eu não tô podendo sentar, não tem problema. Você pode ir em pé, atrás, é caminhonete. Ela vai criando soluções. Mas é que em movimento, quando você tá dirigindo, não sou eu que vou dirigindo, vai ser meu pai. Eu vou segurando você atrás. Mas se é que alguém me segura pelas pernas, eu não me sinto mais. Não tem problema, eu te seguro pelas costas. Ela vai criando soluções alternativas. Nossa, mano. Até que você fala, tá bom, eu vou. Aí não tem mais o que fazer. E aí, então, eu acho que a gente tem que focar mais nas nossas vontades, priorizar mais... Fazer um autoconhecimento, um processo de autoconhecimento. Você precisa se conhecer pra entender quais são os seus limites. Tentar ter uma comunicação um pouco mais fluida e direta. Sem ser agressivo. Sem dúvida. Sem educação. Isso é... Eu não vou falar que é fácil, mas ele é possível de ser feito. E vou encerrar com uma frase que o Paulinho falou, mas uma amiga minha sempre fala também, a Verô. A partir do momento que você determina o seu limite, e você se sente bem com isso, o seu não vai impactar na pessoa dali pra frente. Ela vai receber como ela quiser, e aí foge do teu controle. É isso aí. Olha, eu fiquei até arrepiada. E aí, como ela vai receber isso, aí já é com ela, e aí é com a terapeuta dela. Tá certo? Tá certo. Que assunto maravilhoso, uma salva de palmas, eu adorei. Então, vamos sair hoje, Paulinho? Vamos. Não, eu tô falando se você falasse um... Não, não, para, cara. Beijo, te amo, cara. Você me ama? Também, muito. Eu te amo muito. Eu também te amo. Hoje a gente vira e fala, não. Acaba. Tamo junto, então. Um beijo pra vocês. Por favor, quem gostar, já deixa o joinha. Começou a ver o vídeo? Já dá aquele joinha maneiro, maroto. Já ativa o sininho. Já se inscreve. Se inscreve já no canal. Se inscreva. É, Paulinho, já se inscreva no canal e aproveita que já tem, gente, já tem um tanto de episódio legal com um monte de assunto aí. Se você se identificou, já deixa o seu comentário e o que mais você quer ver aqui nos próximos episódios, que querem que a gente traga algum convidado. Estamos à disposição, deixe no comentário aí se vocês gostaram desse episódio. Um beijo e na sala pode. Na sala pode. É nóis. Tchau. 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 Tchau.